Leozinho No caminho Um fiote de leão Raio da manhã A pressão do meu leão Como irmão O meu coração é só Pai de toda cor E quando ele adora a pé É um leão Gosto de te ver o sol Leozinho De te ver entrar no mar Tua pé Tua luz Tua juve Gosto de ficar ao sol Leozinho De me olhar minha juva Essa perto de você Entra no mar Gosto de maito e te ver Leozinho E te ver o sol Gosto de maito e te ver o sol A pressão do meu leão Como irmão O meu coração O meu coração é só Pai de toda cor Quando ele adora a pé É um leão Gosto de te ver o sol Gosto de maito e 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 te ver o sol Quero ser o seu dono É que um galho, às vezes, faz bem. Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém. O que você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém E se ela, de repente, me ganha? O melhor a gente gosta é falar o que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura Quando a gente ama é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Fala que me ama só que é da boca pra fora Fala que me ama só que é da boca pra fora E você pode chorar E você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto pra quem precisa chegar Tô na materna dos afogados Tô te esperando Vê se não vai demorar É uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna Dos afogados Tô te esperando Vê se não vai demorar É uma noite longa É uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna Dos afogados Tô te esperando Tô na lanterna Tô na lanterna Dos afogados Tô na lanterna Dos afogados Dos afogados Tô te esperando Vê se não vai demorar Tô na lanterna 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 Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal não Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Minha maior ficção de amor Nas ruas de outono Os meus passos vão ficar E todo o abandono que eu sentia Vai passar As folhas pelo chão Que um dia o vento vai levar E os olhos só verão Que tudo poderá mudar Eu voltei Por entre as flores da estrada Pra dizer Que sem você Não há mais nada Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Daria pra escrever um livro se eu fosse contar Tudo o que passei antes de te encontrar Eu voltei por entre as flores da estrada Pra dizer que sem você não há mais nada Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto O céu aberto Quando o segundo sol chegar Para realinhar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo cometa O que os astrônomos O que os astrônomos O que os astrônomos O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse Você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa Que abriga agora Trilha incluída Nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora E vi dois sóis no dia E a vida que ardia Sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com as sombras E o que os astrônomos Diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse Você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa Que abriga agora Trilha incluída Nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora E vi dois sóis no dia E a vida que ardia Sem explicação Seu telefone irá tocar Em sua nova casa Que abriga agora E a vida brilha Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora E eu fui lá fora E vi dois sóis no dia E a vida que ardia Sem explicação Não tem explicação Não tem explicação Não tem explicação Não, não tem, não tem Eu quero ser sua canção, quero ser seu tom Esfregar na sua boca, ser o seu batom No sabonete que te avisa embaixo do chuveiro Na toalha que desliza no seu corpo inteiro Eu quero ser seu travesseiro inteira, a noite inteira Pra te beijar durante o tempo que você dormir Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro Te acordar devagarinho e te fazer sorrir Quero estar na macieira do toque dos seus dedos Entrar na intimidade desses seus segredos Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê o que você quiser Quero te dar tudo o que um homem dá pra uma mulher E muito mais desse carinho que você me faz Fico imaginando coisas, quero ser demais Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo A bebida preferida e o prato predileto Eu como e bebo do melhor, então tem hora certa De manhã, de tarde, à noite, não faço dieta Esse amor que alimenta a minha fantasia É meu sonho, minha festa, minha alegria A comida mais gostosa, o perfume, a bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer pra mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá, o que recebe Mas o homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor Ele faz desse amor sua vida A comida, a bebida, na justa medida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e pedir da mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe O que come, o que bebe Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo no alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto coisas que eu não sei Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Será que é sonho meu? No alto todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você O que você tem? Diz pra mim Diz pra mim Posso ver nos teus olhos Vem, diz pra mim O que for Tô aqui Faço tudo pra te ver novamente Sorrir Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo São os sonhos meus É amor sem maldade Sentimento nasceu Dá mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quero um amor de verdade Tô aqui pra te dar Oh, paixão! Donada de rosa, coisa linda É de sonho, senhor Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo São os sonhos meus É amor sem maldade Sentimento nasceu Sentimento nasceu Dá mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quero um amor de verdade Tô aqui pra te dar É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo São os sonhos meus É amor sem maldade Sentimento nasceu Dá mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quero um amor de verdade Tô aqui Pra te dar 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 Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente de todos Que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver Uma razão para viver Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Eu vou tratá-la bem Procuro um amor Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim Eu procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim Meu amor Há quanto tempo Eu não falo com você Isso só me deixa triste Sem vontade de viver Quando eu gravei essa canção Nunca pensei que alguém Cantaria essa canção Dessa forma E o meu amor Que é puro Pode crer Meu bem Eu juro É tão grande Que eu duvido Que outro igual Possa haver Tanta coisa boa existe Eu aqui Meu bem Tão triste É demais Qualquer minuto Sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Se eu ficar aqui pensando Sou capaz de enlouquecer Suportar eu não consigo Tanto tempo sem te ver Sem você Sem você e o seu carinho Eu não posso mais ficar Eu não sei até que dia Eu terei que te esperar Meu sorriso Meu sorriso é tão triste Já nem sei mesmo Sorrir É demais Qualquer minuto Sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Mas eu sei que o dia Que você pra mim voltar Minha vida outra vez Alegre vai ficar Toda essa tristeza De repente vai ter fim No dia Que você voltar De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Aqui Fonte de mel nos olhos de gueixa Cabuque e máscara Choque entre o azul e o cacho de acássias Luz das acássias, você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa e não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir No aba e até areias e estrelas Não são mais velas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda e sabe viver Você é linda mais que demais Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Gosto de ver Gosto de ver Você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ter Sentir seu estilo Ir no seu íntimo Nunca me faça mal Gosto de ter É só pra dizer e diz Hoje Eu ouço as canções Que você fez pra mim Não sei por que razão Tudo mudou assim Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Eu tenho prazer e alegria Eu tenho prazer e alegria De chamar esse palco Quem gravou essa música De uma forma linda Maravilhosa Sandy Sandy Que prazer Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu enxuguei o seu pranto Agora eu choro só Sem ter você aqui É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu enxuguei o seu pranto Agora eu choro só Sem ter você aqui Ele vinha sem muita conversa Sem muito explicar Eu só sei que falava e cheirava E gostava de mar Sei que tinha tatuagem no braço E dourado no dente Minha mãe se entregou a esse homem Perdida a mente Lá, 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 loro Ele, assim, como veio O velho partiu, não se sabe pra onde E deixou minha mãe com olhar Cada dia mais longe Esperando parada pregada na pedra do porto Com seu único velho vestido Cada dia mais curto Quando, enfim, eu nasci Minha mãe embrulhou-me num manto Me vestiu como se eu fosse assim Muito mais do que um santo Mas por não se lembrar de acalantos A pobre mulher Meninava cantando cantigas de cabaré Minha mãe não tardou a alertar Toda a vizinhança A mostrar que ali estava bem mais Que uma simples criança Eu não sei bem se por ironia Ou se por amor Resolveu me chamar pelo nome De nosso senhor Laiá, Laiá Laiá, Laiá Me estoura esse nome Que ainda hoje carrego comigo Quando eu vou bar em bar Quando eu vou bar em bar Viro a mesa Berro, bebo e brigo Os ladrões e as amantes Meus colegas De copo e de cruz Me conhecem só pelo meu nome De menino Jesus Os ladrões e as amantes Meus colegas De copo e de cruz Me conhecem só pelo meu nome De menino Jesus Laiá, Laiá Laiá, Laiá Laiá Laiá, 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 Laiá Laiá Lai Laiá, Laiá Laiá, Laiá Laiá Laiá, Laiá Laiá Laiá, Laiá Noite que se foi sem sequer Dizer pra onde foi E quer saber De nenhum lugar Onde as românticas estrelas Fiquem como enfeites, luzes Não aquecem o ar E vai brilhar O meu coração Que te teimoso Não percebe Que você Fugiu de mim Só me fez Sofrer em vão Mas não faz mal O ano se passou Por que não esquecer Você Sem nenhum motivo Desfez de mim Só me fez Lembrar que estou Doido de amor E antes de sair Por que não me entender Por que não me entender Helena Você Sem nenhum motivo Desfez de mim Só me fez Lembrar que estou Doido de amor E antes de sair Por que não me entender Por que não me entender Helena Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente no sonho Que ele me falou As vezes você me pergunta Por que é que eu sou tão calado Não falo de amor Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come Me come, me costa e me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo do fraco Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou o medo do fraco Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A bloca de contramão O sangue molhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Porque você me pergunta Perguntas não vão lhe mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou é ruim Mas saiba que estou em você, minha filha Mas você não está em mim Das terras eu sou o telhado Da pesca o pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos bag e paques do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou largo, raso e profundo Eu sou a mosca na sopa O dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amor Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai e o avô O filho que ainda não veio O difícil O fim Quero ver vocês E o meio Só vocês Olha lá O início O fim O fim Tá lindo demais Esse negócio Vamos lá Bem alto O início O fim E o meio Mais uma vez O início O fim E o meio Mas eu sou o início O fim e o meio Mas eu sou o início O fim e o meio Mas eu sou o início O fim e o meio Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação De acontecer Eu acho tão bonito isso E ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão De acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco E não tem a menor pretensão E não tem a menor pretensão Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão folgaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém As vi as minhas cartas e não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolvo-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do céu Junto do céu, novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolvo-me O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Se ainda tens, não sei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolvo-me Deixe-me sozinho Deixe-me sozinho Junto do céu, novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me 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 Já faz muitos anos E nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando outro corpo Nem vão tentar esquecer Nossos beijos, nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossa, as coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Que me fazem recordar Só chegando Vem na palma aqui Assim que é bonito Vai, vem vem Pode vir Sou a chuva que lança Areia do Sahara Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança Destemida Yara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz Da matriária da Roma negra Você não me pega Você nem chega a me ver Meu som te seca a careta Quem é você? Que não sentiu o swing de Anguí Salvador Que não seguiu o louco Palançando o perro E que não riu Com a risada de ele E o arroz Que não, que não E nem disse que não O som preto norte Americano forte Com brinco de ouro Na orelha Eu sou a porta Primeira música Mais velha Mais nova espada E seu corte Sou o cheiro dos livros Desesperado Sou que da gogoia Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha Careta Vou descargar Quem não ressou A novena de Dona Canô Quem não seguiu O antigo João Se enfejavou Quem não amou A eleitância Sentiu de vovô Quem não é recontra A eleitância Pode ser recontexto Vem na palma Vem, vem Vem Sul, preto, norte Americano forte Com brinco de ouro Na orelha Eu sou a porta Primeira música Mais velha Mais nova espada E seu corte Sou o cheiro dos livros Desesperado Sou que da gogoia Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha Careta Vou descargar Quem não ressou A novena de Dona Canô Quem não seguiu O antigo João Se enfejavou Quem não amou A elegância Sentiu de vovô Ai, que bonito Quem não é reconcavo E nem pode ser reconvexo Quem não ressou A novena de Dona Canô Quem não seguiu O antigo João Se enfejavou Quem não amou A elegância Sentiu de vovô Quem não é reconcavo E nem pode ser reconvexo Se você voltar pra ela Tente não se arrepender Vai ser difícil amar alguém Sem se querer Melhor fazer valer a pena E é bem melhor se conhecer Nas coisas do amor Convém pagar pra ver E fica tudo bem Fica, 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 fica Tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica Tudo bem Eu posso não saber de tudo Melhor às vezes nem saber Mas uma coisa eu sei Ninguém vai te dizer Vai te dizer Amigo, amar alguém a fundo É coisa séria de querer Cuide de você Cuide de quem te quer Cuide de você Que fica tudo bem Fica, fica, fica Tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica Tudo bem Fica, fica, fica 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 Sem reparar em formas, talvez Que ponga em frente a o que é certo agora, nao, tal vez Te amo Te amo Eternamente, te amo Se me falas, no voy a morirme Se he de morir, quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Eternamente, tu mano Cuando te vi, sabía que eras cierto Este temor de ayer me he descubierto Tu me desnudas, como siete razones Me abres el pecho siempre que me comas De amores De amores Eternamente, te amo Si alguna vez Me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Estando el credo que me has enseñado Miro tu cara Y rigo en la ventana Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda Há uma nuvem de lágrimas sob os meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto volar Eu tenho feito de tudo pra me convencer Me provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no meio, uma coisa ruim O meu corpo querendo o seu corpo em mim Por favor, vivendo num mundo sem paz Oh, jeito triste de ter você Me ensina a te esquecer Ou bem, amor, me tire dessa solidão Há uma nuvem de lágrimas sob os meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto volar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no meio, uma coisa ruim O meu corpo querendo o seu corpo em mim Ou sobrevivendo num mundo Longe dos olhos e dentro Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Longe dos olhos e dentro do meu coração Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Longe dos olhos e dentro do meu coração O minha logo me очерiu dessa solidão E o mandato Estou distraído Impaciente e indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo E tão contente Quantas chances desperti E sei quanto que eu mais queria Era provar pra todo mundo E eu não precisava Provar nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços Pra você juntar Eu queria sempre achar Explicação do que eu sentia Como um anjo caído Fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo É sempre a pior Não sou mais Tão criança Ou vou A pouco de saber tudo Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu vejo Mesmo que você Mesmo que você Tão carneto E tão bonito O infinito É realmente Um dos deuses mais lindos Sei que às vezes Se uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são antigas Me disseram Que você Estava chorando E foi então Que eu percebi Como lhe quero tanto Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu quero mesmo que você Que eu quero mesmo Que eu quero mesmo Que eu quero mesmo A arte Eu sei Não sei Quase Que eu quero Que eu quero mesmo Que eu quero mesmo . 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 A CIDADE NO BRASIL Hoje eu sonhei que ela voltava E vinha muito mais que linda A meia luz me acordava Cheirando a flor de tangerina Eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de azul piscina E docemente me afogava Em suas águas cristalinas Eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de onça menina E docemente me afogava Em suas águas cristalinas Em suas águas Depois sonhei que ela voltava E dessa vez bem mais que linda A meia luz me afagava E a sua pele era tão fina Quando acordei meu bem chegava Não sei se ela me quer ainda Chegar assim de madrugada Desconfiada e meio tímida Quando acordei meu bem chegava Seria onça ou menina Chegar assim de madrugada Cheirando a flor de tangerina Cheirando a flor Cheirando a flor de tangerina 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 Tchau, tchau 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 Tchau